13 horas e 35 minutos, 13 e 35. Olha, você que se preocupa com a segurança da sua casa, segurança da sua família, tem que se preocupar também com a saúde. E quando a gente fala em saúde, eu lembro do leite pasteurizado. E leite pasteurizado é Cooper. E a Cooper não trabalha só com leite, não, gente. A Cooper tem manteiga, tem iogurte, tem queijo, tudo da melhor qualidade. E quando você for fazer as compras do mês, compre produtos da Cooper para não faltar no café da manhã, nem no café da tarde, seja onde for, no piquenique, para onde você for, leve os produtos da Cooper. São produtos de primeira qualidade e eu posso garantir. Porque eu conheço a Cooper, não é de hoje. E o Bene, que é presidente da Cooper, garante. E eu tenho que dizer aqui para vocês, né? Fazer minhas palavras do Bene, que é o presidente da Cooper. Produtos Cooper é o melhor produto. Produtos de primeira qualidade, saborosos, deliciosos. Pode ter certeza que você vai levar qualidade de vida para a sua casa. Bom, moradores do bairro da Cruz, hein, Lorena? Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pôr no ar isso. Não tenho? População, depende de vocês para eu ler aqueles e-mails, viu? Se eu fico aqui, eu jogo tudo fora e começo só a trazer os políticos. Olha, o senhor é maravilhoso, todos vocês são lindos, maravilhosos, etc. E dane-se o povo. Aí não serve para mim. O que eu não faço aqui, não imito ninguém. Eu não estou aqui para ser superficial. Eu sou prático e sou realista e sincero. Estou aqui para defender o povo. A verdade está no ar. Tony Blade. A massa me assiste e eu tenho que dar a resposta positiva para vocês. Os moradores do bairro da Cruz, em Lorena, reclamam da demora da entrega das casas populares. E segundo essas pessoas que vivem às margens do Rio, Mandi, estou mostrando aqui as imagens, né? Essas residências podem até desabar a qualquer momento. O repórter Paredes Anílio conversou com alguns moradores. Paredes, fala para a gente o que está acontecendo aí em Lorena. Você que acompanhou e falou aí, ouviu o clamor da população. É isso que a gente tem. Eu duvido que a população vá lá na prefeitura para falar se a galera atende. A galera fala, vamos fazer o seguinte, eu não posso atender agora, estou lixando a unha. Eu duvido. Para pedir voto, pega até criança com... Né? Mas, coloca aí, vai. Vocês tiveram uma reunião com o prefeito ontem. O que ele disse? Ele deixou esclarecido para nós que não passe de janeiro. Se ele puder resolver até dezembro, tudo bem. Mas de janeiro eu dei certeza. Mesmo para o Rio Limpo, é muita água que sai até pela rua. Entra por frente do rio e por trás. Ela sai para o prédio poeiro, por um de trás e entra. O meu quarto está com infiltração, o chão está todo trincado, danificado. O banheiro está com infiltração, mofo. E estão prometendo que vão sair essa casa para a gente desde julho e até Guaraná. Agora, nessa enchente que deu agora, já começou com o papel do quarto ali, tudo. Então a gente está, né? Não tem para onde ir, né? Está esperando a casa, né? Aqui está muito perigoso mesmo e eles ficam enrolando, enrolando. E vocês vão apagar a casa? A casa é paga, o documento já foi entregue, aprovado, nós vamos pagar a casa. E as casas estão prontas. Hoje o prefeito alegou que falta ligar o esgoto e a água. Mas de janeiro, deu para nós até janeiro, mas nós vamos aguentar. Acho que... O que acontece é o seguinte, chega essa época de eleição, o sujeito para poder chegar perto da população, eu detesto isso. Eu tenho pavor disso. Começa a enrolar a entrega, enrolar a obra para mostrar, eu fiz! E na época da eleição. População, não acredite nisso, viu? Agora, o ano que vem, você vai ver. O ano que vem vai ser tudo maravilhoso. Preste bem atenção em quem você vai reeleger, viu? Se você tiver que votar em alguém, vote em alguém que tenha palavra. Eu não sei se tem político com palavra, mas procure. Eu acho que deve ter alguém, deve ter alguma exceção por aí, né? Eu não sei, eu estou aqui para falar a verdade. Eu não vou mentir para vocês não, tá bom? O dia que eu sair daqui, vai ser porque me proibiram de falar a verdade. Enquanto deixar eu falar a verdade, eu meto o bambu em todo mundo e falo a verdade. Nós recebemos aqui o e-mail da Rosemary. O irmão dela desapareceu na semana passada e a família... Não tem notícia. Do Rogério Donizete Rosa, que foi visto pela última vez, por volta de uma da tarde, quando ele saía a pé da obra em que trabalhava no Jardim das Indústrias, na rua Corifeu de Azevedo. Portanto, essa obra, que fica atrás da fábrica da Johnson, todo mundo conhece, quem mora em São José dos Campos conhece, né? Ele vestia na época camisa polo verde e calça jeans. A família acredita que ele tenha perdido a memória, uma falha de memória. Quem tiver qualquer informação sobre o Rogério, entre em contato pelos telefones 3923-3006 ou 8802-4831. Aí está ele, estamos mostrando. Tem uma foto que dá pra mostrar aqui, ó. Vem aqui no plasma, não sei se dá pra mostrar. É que tem... Aqui dá. Ele tem um bebezinho no colo. É filho dele, Natália? Hein? Filho dele, olha só. Então, vamos ver o que aconteceu com ele, se foi uma falha de memória, né? Ver se a gente consegue localizar. Ele tem conseguido tanta coisa aqui, não é verdade? Encontramos o pai da Bianca. Quem sabe a gente encontra também esse rapaz aí pra trazer uma paz nesse Natal, nesse Ano Novo. A gente bate quando tem que bater, a gente chora quando tem que chorar, a gente ri quando tem que ri. Esse programa tem de tudo e tudo com seriedade. Mesmo a gente brincando aqui, é pra quebrar o gelo de tudo que a gente mostra aqui pra vocês, de coisas tristes, como assassinato, crimes, né? Casas caindo, que os políticos não fazem nada. A gente dá uma pitadinha de humor pra melhorar isso, tá bom? Mas uma coisa, vocês podem ter certeza, o mentiroso está no rosto, estampado no rosto dele. Vem pra mim aqui, Felipe. O mentiroso, o sujeito que está aqui, é... Como é que eu falo isso? Estava falando com vocês aqui, fazendo um teatro, né? Está estampado no rosto dele. Por isso que eu olho pra câmera, não uso maquiagem, eu sou eu, tá certo? O que eu falo pra vocês sai daqui de dentro. Quando eu brigo, eu brigo. Quando eu agrado, é porque é verdade. Tá certo? Um grande abraço a todos vocês. Ex-população, eu só fico nesse programa, fazendo o que estou fazendo, se você quiser. 9713-9711-1313. Qual é o meu telefone? Põe meu telefone aí, pra falar direto comigo, quem quiser. Eu tô indo embora, volto amanhã. Vem aí Solange Moraes, com o vestido todo florido hoje. Cada dia um modelito diferente. Eu volto amanhã, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho